E aí rapaziada, beleza? Está aqui fazendo mais um vídeo Hoje ensinando como você tirar um print no Snapchat sem ser reconhecido Também como postar uma foto da sua galeria no Snapchat Sem precisar estar postando uma foto diretamente do momento Isso não é possível no aplicativo do Snapchat Você vai precisar de um aplicativo auxiliar Ele é bem fácil de baixar, ele não está na Play Store Ele tem que ser baixado pelo próprio site dele Esse aqui, casper.io Já no site do aplicativo Lá embaixo vai ter a opção Download APK E em Download aqui em azul A opção mais recente aqui 1.5.6.1 É a que eu vou baixar Download de novo Ok Baixou, vou abrir aqui Opa Abrindo o arquivo Apenas instalar normalmente Instalado, vamos abrir ele Aí aqui você vai colocar o seu nome de usuário Só assim Bom, aqui já dentro do aplicativo Tem os snaps que você envia para as pessoas A aba de histórias Os snaps salvos E tal Para você postar um snap Você tem que vir nesse ícone de câmera aqui E vai abrir a câmera Certo? E se você não quiser Um snap diretamente da câmera Você pode vir também pela galeria No ícone do lado da câmera Aqui na galeria E só escolher uma foto na galeria Pode postar uma foto antiga Não necessariamente É uma foto da câmera No momento exato E agora Vou aqui mostrar para vocês A função do print Tem outra conta do snap Que é aberta Agora no aplicativo original Do snapchat Vou tirar aqui Vou adicionar uma legenda É teste Minha história Bom, postei aqui E como tenho adicionado nessa minha outra conta Acho que vai aparecer aqui Aqui O nome do canal StompPlay Veio no snap Mesmo que o snap foi definido para 3 segundos Eu posso ficar vendo ele Opa Posso ficar vendo ele o tempo que eu quiser Vou tirar um print aqui Pessoal, é um print Vocês viram aqui Salvando a captura de tela Vou até mostrar que é realmente um print Galeria Realmente ele é um print Do snap Agora eu vou entrar Agora eu vou entrar aqui no snapchat E mostrar Minha história Não aparece nem a visualização Só vai aparecer a visualização também Caso eu venha aqui E marque a opção do olho Se eu marcar a opção do olho Vai marcar que eu visualizei Se eu der o marcado como visto Nem a visualização vai aparecer Aí se eu venha aqui Como eu marquei como visto Aí agora já vai ter uma visualização Certo Então essa é basicamente as funções desse aplicativo aí Que dá uma burlada no sistema Posso visualizar o snap sem marcar ele como visto Posso tirar print Posso ficar visualizando ele a mais do tempo permitido E também postar uma foto da galeria Então aplicativo muito legal aí Pra vocês que gostam de mexer no snapchat Ajuda bastante Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Se gostou Dá um joinha Se inscreve no canal Compartilha aí com seus amigos Obrigado aí galera E até a próxima Valeu